Estranhamente, os dois últimos celulares da Samsung que eu tive, eles quebraram a tela do nada. Sem cair no chão, apareceu com trincado. Dá a impressão que foi martelado alguma coisa na tela, mas não foi. Eu não gosto de colocar celular para consertar porque a experiência que eu tive foi muito ruim. A primeira e última vez que eu coloquei um celular para consertar, eu me arrependi. O único problema do aparelho era no botão de ligar. E no dia que eu fui buscar o aparelho, eu não observei na hora. E quando eu liguei o telefone, ele estava em péssimo estado. O áudio já não funcionava. Todo o resto estava uma porcaria. A minha vontade foi de voltar na loja e fazer um pequeno barraco. Mas aí eu deixei para lá e decidi que nunca mais eu colocaria nenhum aparelho para consertar. Como a tela está quebrada, alguns lugares da tela ainda respondem. Mas as partes principais, como por exemplo, atender uma ligação, eu não consigo mais porque o touchscreen não responde. Não consigo aumentar a iluminação, enfim. Agora eu vou te mostrar como que eu faço para usar esse celular. Você vai precisar de um cabo como esse aqui. Esse é um cabo OTG. Esse cabo OTG é usado para fazer transferência do computador para o pendrive. E você também pode estar usando ele para fazer transferência do seu celular para um pendrive. Você também vai precisar de um mouse. O mouse quanto o cabo OTG não são caros. Eu não me recordo agora o valor, mas eu confesso para você que não é caro. Não me arrependi porque é muito útil. É claro que essa dica aqui é para você usar o seu aparelho em casa. Na rua não dá. É assim que vai ficar conectado o mouse com o cabo OTG e o celular. Eu vou mexer aqui no mouse para você ver que está ligado, está funcionando. Está sendo difícil gravar esse vídeo segurando o celular e mexendo no mouse ao mesmo tempo. Dá para clicar em tudo na tela com o mouse. Eu estou meio descoordenada. Vou ligar aqui o Bluetooth. Está vendo aqui o mouse andando? Toda essa parte aqui de baixo eu não consigo usar porque o Touchscreen não responde mais. Aqui no meio da tela também não responde. Como eu não tenho computador, usar o mouse no celular facilitou muito minha vida para ver as estatísticas do canal na versão desktop. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like.